Salve, salve todo mundo do mundo, eu sou o Bruno Eu sou o Boto E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Galera, é o seguinte mano, hoje a gente tá aqui na casa da Lenda Ardeira É galera, vocês vão notar que eu tô meio estranho mano, eu tô meio ruim, tá ligado? Não tô me sentindo bem, não sei se tem alguma coisa a ver com lenda, com a lenda Por eu ter atendido o telefone no Caçador de Lenda passado, mas enfim A gente tá vindo agora de dia aqui com os Caçadores de Lenda Elite, veio só eu e o Boto Porque no Caçador de Lenda, que o Renato postou agora no canal dele Só tava eu e o Boto, foi a gente que participou, então a gente veio aqui sozinho Inclusive tem uma coisa bem chata né, no vídeo É, que eu pego a arma e miro no Renato É, na verdade eu não sei o que passou na tua cabeça, eu também não vou te julgar né É, eu também não sei mano, eu escutei umas vozes estranhas no telefone, entendeu? E eu fiz o que eu fiz mano, eu vou, depois eu... Eu tô até sem arma mano, porque sei lá, eu não vou ficar com arma não Tudo bem que é a Airsoft, mas tá bom Airsoft, mas quer tomar um tiro em desílio? É, então, isso aí não, isso aí é louco Ó, então é o seguinte, vamos entrar lá dentro da casa e vamos mostrar pra vocês como que tá, né O pós, o Caçador de Lenda, ver se tá tudo no lugar, tentar fazer algumas investigações Se tocar o telefone eu vou atender Não, ninguém vai atender se tocar o telefone Ah, mas eu não vou querer tá ali dentro com você com o telefone tocando Ah, eu tava com você lá dentro Eu sei, mas o Renato tava junto Enfim, vamos entrar? Então pega a frente aí ó Então, já vamos entrando aqui pela casa Vai, vai na frente aí Boto Casa número 620, não sei se tem alguma coisa a ver, se tem alguma interferência Mas bora, mano Vamos torcer pra que nada de ruim aconteça Porque a gente quer investigar, averiguar a casa desse aqui E pô, tu consegue? Eu sou grande, cara Nossa, mano Vai, tá limpo? Tá Mano, abre a porta aí Não, 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 essa porta aqui ó Estranha, né? Ó É Aqui, mano, a cozinha Interessante, mano, que essa casa tá com tudo dentro, cara Tudo, tudo, tudo dentro, entendeu? Nada que a pessoa foi embora, saiu correndo as prestes aqui Então, mano, a cozinha não tem nada de diferente Da mesma forma que tava no caçador de lenda Tá, agora O quarto, boto, eu dou uma olhada no quarto aqui primeiro Ó O quarto, né? E lembrando que a gente não pode usar lanterna aqui dentro O rei falou assim que a gente não pode usar lanterna Você já pode? Lanterna não, né? É A lanterna pode atrair coisa ruim Não, eu tenho uma faculdade, né? Aqui na casa Aham Uma fome do cara aí Tá louco? Se tiver coisa pra comer, tá estragado, velho Ah, é estragado Lógico que tá, tá doido? Sabe o que que é isso aqui? O que é? Que é pra esquentar marmita Sério? Aham Caraca No fogão? Não, não é fogão Isso aqui é para alho Espremer alho Triturador, né? Triturador Mano, tá tudo aqui Aqui no quarto tem um monte de roupa Né? Tá meio escuro O que foi? O que foi? Eu juro que eu escutei algum caminhão Tá louco, mano? Não faz isso não, né? Você tá sozinho aqui, velho Enfim É Vamos pra cá agora Que é as partes mais importantes Certo? É, mano, escuro Mesmo de dia essa casa é escura A iluminação aqui é muito ruim Mano, não tem fio, viado A TV não tem fio, tá ligado? Tipo, mano Não tem por que essa TV ter ligado Então Isso é uma coisa muito estranha, tá ligado? Você não acha estranho, mano? O que foi? Mano, você tá ouvindo? Mano, muitas... É Uma mão Eu vi totalmente Eu vi no meu vídeo Eu assisti, eu vi, mano Passa uma mão Deixa eu ver Essa TV de volta aqui Passa uma mão ali, cara Ali naquela janela Passa uma mão assim, ó Ela vai esfregando Só que a gente não viu Porque a gente tava muito focado na TV Entendeu, galera? Então a gente tava olhando muito a TV E acabou não vendo essa mão Bom, pra cá agora E agora, mano A parte que eu sinto até mal Até de chegar perto Mano, galera Aqui que foi o meu, né? Desculpa, mano Eu tô estranho Mano, eu lembro Tipo assim, eu tava aqui Renato, ali eu tava lá, ó Sim Tipo, tu fez assim, ó Aham Atendeu Sim Daí, tipo, ficou sério E pum Lembra que você começou a fazer assim, Renato? Tentar atirar nele, né? Tentar atirar Tá travada a doze, mano Mas tentou atirar, mano Não, foi complicado, juro Eu queria saber o que Tipo, mano O que que deu? Hã? Porque, ó, galera Vocês podem ver O cabo tá aí? O cabo do telefone tá aqui, mano Então, tipo assim Não tá conectado na tomada Entendeu? Eu tô no marco desse meu carro, viado Esse aqui deve estar fedido já Ô, meu Deus Tá um cajado gigante lá atrás Olha Aqui, ó Mas, galera, ó, mano Eu tô meio estranho Eu vou... Segura aqui, boto Deixa eu... Cara, você foi quebrar tudo Mano, o bagulho escorregou Nossa, feião, mano Escorregou, mano Ó, seguinte, mano Tô meio ruim Mas, editor, coloca uma parte Pra quem não assistiu Caçador de Lenda Tá só assistindo o Elite Coloca uma parte aí Da hora que eu miro Tipo, eu atendo o telefone É, feião Agora que eu sei O que eu escutei, mano Pode ficar tranquilo Que eu assumo esse BO Não, Bruno Alô Yeah Ok Tá louco, Bruno? Basta a arma, cara Abaixa aí, Bruno Vai ver, tá louco? Bruno Abaixa aí, bota essa arma no chão, Bruno Airsoft, viado Vai fazer o que com essa porra? Ah, sabe, dono? Vai, filha da... Ô, Bruno, tá ficando louco, mano Largo ela Largo ela O que você escutou? Eu peguei na hora que eu atendi o telefone Mano, eu não vou nem mexer nesse telefone Mas, ó Não, eu peguei ele Não tem... Tipo, mano, ó, galera Bota aqui pra... Nossa, não fui eu, Bruno Você tá quebrando tudo, cara Mas eu não fiz nada Ele caiu Tava na sua mão Segura aqui Quebrou a doze do Renato Não Bom, vai pra usar ele Que futuro da cara Eu tô passando tanto mal Que eu não tô nem ligando, velho Então, ó Fica com a filma aí Sebrou a doze Quebrou, né? Não, acabou Tá, entendi Então, segura aí Então, como eu tava falando aqui, Boto Na hora que eu peguei o telefone A gente foi assim Eu peguei ele aqui, mano Eu também desculpava o ovo Mas eu botei no ouvido Não dá nada Não tem nada Não tem ouvido, hein Ó, na hora que eu peguei e atendi Eu fui querer dar uma de marchão Primeiramente, né? Mas... É que a gente aprende Mas eu atendi E eu escutei Sabe quando você todo mundo vai tipo Tipo, ó Tipo, isso, tá ligado? Mano, é louco Esse monte de voz Aí, uma lá no fundo E assim, ó Mata ele Mata ele Mata ele É uma mentira, velho Mata ele Desse jeito, mano Foi Você pode até ver no vídeo Eu faço assim, ó Aí, mano Eu tudo sei, mano Deu um bagulho em mim Fiquei a arma e o menino é nato Mas a arma Ainda bem que era Não era de verdade, né, mano Ainda bem que a arma Era tipo Era airsoft, tá ligado? Pô, você viu que aqui em cima Tem um negócio de bom, mano? Eu fiquei ansioso O cara que morava aqui era Gostava dessa trem bolona, hein? Parada é a daqui em cima Cara, eu não quero ficar muito tempo Aqui nessa casa não Acho que eu quero ir embora, mano Mano, eu acho que eu sou a favor De ficar pra vasculhar mais Mano, só a gente, só, você acha? É, só o nome? É, mano, eu juro mesmo Eu tô passando mal Eu tô ruim, velho Eu vou até a gente ir embora E a gente pegar e voltar com todo mundo Tá ligado? Vou embora se tá ruim, né? Voltar, voltar a Dani Voltar com todo mundo Porque a gente investiga E vê tudo, tá ligado? Galera, se vocês verem aparições, mano Aqui Desculpa por eu estar Bem falando bem assim Porque eu tô ruim, né? Mas se vocês verem aparições Nessa casa Nos vídeos, tá ligado? Meu medo é a gente estar aqui E tá acontecendo alguma coisa E a galera estiver vendo nos vídeos Entendeu? Aí a galera vai marcando um minuto tal, tal, tal Aí eu vou ver Eu fico sozinho em casa Um monte de medo, mano Eu também Eu gelo Eu gelo em negócio Uma aparição que a galera falou bastante Foi aquela da janela ali, né? Que a mão passou na janela ali, tá ligado? Isso aí A gente vai investigar A gente vai falar com o Renato Mostrar pro Renato que a gente viu, entendeu? E é isso aí, mano Acho que é melhor a gente ir embora, então Vamos lá fora ver essa dúvida Tá quebrada? Tenta abrir aí Não, tá boa Vai ir Gatilha pra tirar Gatilha mais alta lá em cima Vai sair tudo, viado Nossa Enfim, mano Acho que foi isso, então Eu tô meio ruim mesmo Acho que não sei se foi por causa da lenda Tá ligado? Acho que eu tô meio mauzão Que isso Tô tendo a arrumar, pô Ah, entendi, entendi Vamos sair da casa, vai Bora Ó, não vamos mexer em nada Vamos só sair da casa Não tem nada de diferente Qual a gente mostrou Né? Essa parte aqui A gente vai dar uma cagada aqui Mostra, hein? Que isso Deixa eu fechar Deixa eu fechar aqui Então É isso aí, Boto É Menos uma arma Pra um caçador de lenerite Vai Não é, tá boa Entendi, então Então é isso, galera Mano, igual eu falei, então Pra você ver algum tipo de coisa Mano Deixa nos comentários Que a gente sempre tá olhando Vai por mim A gente sempre vê os comentários de vocês A gente gosta bastante de ver E se você vê alguma coisa Comenta em qual No outro Que a gente vai dar uma olhada E vai ver que Tipo Se realmente é Tá ligado? É isso, mano Se você gostou desse vídeo Deixa muito seu like Deixa o sininho Pra você não perder A notificação Foi mal aí, mano Tô meio ruim Tô estranho Tá acaburando Também Mas eu tô meio ruim Tipo, meio passando mal Tá ligado? Então é isso Não sei se por causa da lenda Se foi por causa do que aconteceu Sei lá Mas tô meio ruimzão Tamo junto É nóis Valeu, valeu Tchau